Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus, Deus abençoe você, sempre uma festa, um culto, o Voz da Assembleia de Deus tem essa característica e eu quero começar cantando com você, e logicamente que é bom cantar com gente que adora a Deus, com a igreja em Belém do Pará, vamos cantar. Música 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 Tá muito bonito, só falta você lá. Música 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 Hoje você vai ouvir sobre coisas muito interessantes, eu reputo o resultado do maior trabalho missionário feito pela Assembleia de Deus nesse país todo, e capitaneado pela Assembleia de Deus aqui do norte, aqui da Mata Amazônica, aqui de Belém do Pará e de Manaus, Amazonas. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Travessa a vileta quase de esquina com a Avenida Duque de Caxias, nós estamos no bairro do Marco, e aqui nesse prédio de estrutura bem simples, funciona a Boas Novas Belém, e ele é muito reconhecido pelo trabalho que desenvolve. Acredite, para algumas pessoas, conhecê-lo chega a ser a realização de um sonho. Com 87 anos e uma saúde frágil, para seu Edgar era quase impossível visitar a Boas Novas. Dia chegou, ao entrar em cada sala, funcionários logo eram reconhecidos. A filha Rosângela nos conta que esse era o maior desejo do pai. Vivia me dizendo que o sonho dele era conhecer a Boas Novas, a Boas Novas, a rádio do Senhor, a Boas Novas. Aí eu disse, tá, calma, o tempo do Senhor vai chegar e eu vou lhe levar lá. E como chegou que foi hoje. Ouvinte e telespectador assíduo da Boas Novas, seu Edgar não conseguiu esconder a emoção de poder estar mais perto da sua segunda família. Ele se emociona. Já está com dois anos que ele me pede para vir fazer esta visita. Conheceu Jesus pela Boas Novas, começou a se libertar, começou a dormir, porque ele estava tomando um tempo aí, remédio de taja preta. Hoje em dia ele não toma mais. Além de acompanhar a programação da Boas Novas, há três anos ele é semeador. Rosângela ficou satisfeita com tudo que viu. A gente sempre vai me invertir na obra de Deus, porque a Boas Novas é a obra de Deus. Em cada conversa, abraço ou apenas um simples gesto. Para ele, o sentimento era de gratidão. Ele veio, foi muito bem aceito. O povo de Deus aqui da Boas Novas abriu as portas para ele em nome de Jesus. Com muita educação, com muito amor por ele e por todos nós, pelas almas do Senhor. Ele pediu para que Deus venha abençoar vocês, todos os trabalhadores da Boas Novas. E que essa rádio é a voz de Deus. E que ele se sente muito feliz ao ouvi-la, entendeu? E ele disse que Jesus abençoe. Jesus. 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 Dá para você entender do que nós estamos falando? Há 22 anos surgiu a Rede Boas Novas. Talvez você não tenha nem ouvido falar tanto disso. Mas dê uma olhadinha aí, você pode assistir pelo satélite. São dois canais de satélite. Você pode assistir pela internet o aplicativo que facilita você acompanhar as televisões e também as emissoras de rádio. E claro, nas cidades onde nós já estamos com emissoras instaladas, as pessoas podem ligar a televisão, gratuito, sinal aberto e assistir televisão e ouvir rádio. Já Boas Novas ecoando nessa nação, nós recebemos a ordem de Deus. Como diz o nosso texto, Salmo 68, verso 11. O Senhor deu a sua ordem e grande é o exército dos que semeiam na Boas Novas, os semeadores da Boas Novas. Seu Edgar, uma dessas pessoas, tocante. Você pergunta assim, quem é dono? A igreja, a fundação Boas Novas disso. Como é que eu posso participar? Mandando sua oferta, sua doação ou até mesmo se inscrevendo como semeador. O que é um semeador? É uma pessoa que todo mês manda uma oferta, semeia uma oferta, para que a Boas Novas alcance pessoas como o seu Edgar. Alcance idosos, alcance crianças, alcance famílias, alcance as prisões, os hospitais. É tocante, não é? Ver o seu Edgar dizendo, eu conheço tudo, isso é minha vida e vindo visitar. E onde nós já estamos, porque se não estamos em todos os lugares é porque não temos condições, mas se você colaborar a gente vai cada vez mais, quem sabe chegar a sua cidade. Onde estamos pode vir visitar a gente, a casa é sua. A rede Boas Novas é feita por Deus e pelas nossas mãos. Todos nós somos responsáveis por ela. E agora eu quero que você se entusiasme ainda mais ouvindo o testemunho e o depoimento de uma família, uma família inteira que está desfrutando de um avanço que a rede Boas Novas deu em Belém do Pará. Colocando um transmissor digital com investimento de quase 2 milhões ainda em processo de pagamento, que representa também um desafio que nós temos aí na sua cidade, de fazer o melhor sinal chegar na sua casa. Dê uma olhadinha. No início de 2014, Nilda Rissam testemunhou o que Deus tinha feito em sua vida por meio da programação da Rádio Boas Novas. Durante o dia, eu estou com o meu fone no ouvido, ouvindo a rádio. Porque eu trabalho, então estou durante o dia todinho trabalhando e ouvindo. E à noite, a TV. Ela fica ligada a noite toda. E um dos programas que eu amo é da pastora Raquel, que é aquela mulher que tem sido uma bênção na minha vida. Eu costumo dizer que quando ela está ministrando, parece que ela vai falar o meu nome. Daquilo que Deus está tocando em mim, a minha necessidade. Então eu não perco. A noite toda fica ligada. Eu só desligo pela manhã, eu saio para trabalhar e já vou ouvindo no rádio. Mas a minha mãe passa o dia todo ouvindo a Boas Novas durante o dia e a noite que ela fica em casa. Voltamos à casa da família Rissam e encontramos a alegria em poder acompanhar a programação da Boas Novas pela TV, agora em imagem digital. Eu sempre acreditei que um dia nós íamos ter uma imagem perfeita. Por isso eu nunca desisti de contribuir. Então com essa nova imagem perfeita, tudo o que a gente sonhou um dia e conquistou agora. Então nós estamos muito felizes, grato ao Espírito Santo por esta grande bênção. Para Nilda, a conquista do sinal digital é fruto da fiel semente. Aqui todos são semeadores. Às vezes eu ouvia muitas pessoas dizerem, ah, eu não contribuo porque a imagem é horrível. Eu dizia assim, se você continuar contribuindo, uma hora a gente chega lá e nós vamos conseguir. E com esse pensamento da minha mãe, da nossa família, a gente está aí. Desde o início e vamos continuar contribuindo, como eu falei da outra vez que vocês estiveram aqui, até Jesus voltar. Para Isabel, o sinal digital também tem gosto de conquista. E está lindo, está maravilhoso, para a glória de Deus, eu estou agora super animada e estou muito feliz com este sinal maravilhoso. É bênção de Deus na minha casa. Dona Maria sempre gostou de ouvir a rádio, mas agora divide o tempo e acompanha a programação da TV. Eu assistia assim mesmo chuviscado, aí tinha a vez que eu ligava. Agora não, agora está muito bom, graças a Deus. Então a gente pode assistir à vontade, eu fico maravilhosa, maravilhada de ver essas coisas. Para mim é muita bênção de Deus. Mais que apenas uma semente, para a família Rissam, semear na Boas Novas sempre foi sinônimo de gratidão. A Rede Boas Novas é uma alegria só. Ela é uma alegria porque cada pessoa faz um pouquinho. O que eu costumo dizer é que ela é a mais pobre, não tem muito dinheiro e nem reserva em conta bancária. Ela é a mais sólida porque ela está na mão das pessoas. E a crise vai e a crise vem como esta que nós estamos passando. E pessoas ricas podem ajudar se quiser. Pena que às vezes não ajudam. E as pessoas mais simples continuam podendo ajudar. Porque no seu orçamento eles sabem que estão investindo numa grande obra missionária. Eu fico passado para usar uma gíria com pessoas, com esta pessoa, como este senhor que você vai assistir agora. Seu Leopoldo trabalha na limpeza da Praça da República em Belém. Um serviço que é feito com muita dedicação há mais de 10 anos. Ele gosta de deixar a praça bem limpa. Mas existe um determinado espaço em que a limpeza tem um capricho a mais. É pelo esse monumento aqui do Daniel Berg, né? Que sempre quando eu estou aqui, eu limpo aqui. Não é só eu, tem uma equipe aqui, né? Que nós trabalhamos juntos aqui. E todos limpam aqui também. O serviço é grande. O que ajuda a passar o tempo é o celular. Sintonizar a frequência na rádio Boas Novas também faz parte do cotidiano do seu Leopoldo. Então a Boas Novas, ela é uma emissora especial. Com certeza. Eu não escuto outra, é só a Boas Novas. E foi assim, ouvindo louvores, trabalhando e acompanhando a programação, que ele tomou uma atitude. Ir até a Boas Novas e participar do desafio Faça Algo Mais Pra Deus. Eu senti aquilo no meu coração. Deixei tudo lá, me aprontei, peguei uma moto e foi doar o dinheiro do meu chupo que eu tinha lá em casa, do meu lucro. E pra mim foi uma alegria. Com muito ou pouco, o importante é fazer algo mais pra Deus. Parabéns, Leopoldo. De vez em quando eu ficava meio assim, com ciúme. Eu via gari do Rio de Janeiro, tal, dançando samba, tal. De quando é que um gari vestido dignamente vai falar da Boas Novas? Eu até vou encomendar pra que você faça uma boa propaganda da Boas Novas, algumas chamadas da Boas Novas. Você é um cara diferente, você é um cara especial. Obrigado por tomar conta da nossa praça da República, onde os missionários sentaram. Obrigado por tomar conta desse banquinho. Não é sua obrigação. Você faz como voluntário. Obrigado também por ajudar a Boas Novas. Você é realmente um embaixador, um cônsul da Boas Novas e do Reino dos Céus. Parabéns. Eu tomara que todo mundo aí esteja se inspirando. Ou idoso, ou sem poder falar, ou quem for. Todos podem. E você não se canse, porque eu ainda vou agora chamar o último, o último vídeo, de inspiração. Nós estamos na Semana da Boas Novas, nós estamos vivendo um tempo muito interessante. E eu quero convidar você, nós estamos pagando transmissores digital. Só aqui em Belém, 50 mil por mês, faltam seis parcelas. São milhares de pessoas que estão sendo alcançadas. Entrem nessa jornada. E se a gente puder pagar e tiver recursos, nós temos o desafio de em cada cidade, onde a imagem está ruim, dentro de um ano ou dois anos, ou a gente sai do ar, ou a gente deixa de existir, ou a gente coloca um transmissor novo. E nós não temos dinheiro, nós não vamos assaltar banco e nem ser corruptos. Nós dependemos de Deus e da bondade sua. E nós queremos que agora, olhe o endereço, o telefone, dê a sua oferta, as contas bancárias também, assista essa senhora inspiradora, de mais de 90 anos de idade. Olhe como ela vê a obra de Deus e como ela é entusiasta. A equipe da TV Boas Novas veio até o município de Ananideua, que fica próximo da capital paraense, para testemunhar um encontro que promete ser emocionante. No final do mês passado, a nossa produção recebeu uma carta da dona Vitalina, que mora ali naquela casa, onde ela fala que acompanha o programa do pastor Honório Pinto, o culto doméstico, e um dos desejos que ela expressa na carta é que ele mande um recadinho especial para ela no dia do aniversário. O pastor Honório Pinto está aqui escondido dentro do carro, ela não sabe que ele veio. E você vai acompanhar agora um pouco dessa surpresa que a equipe da TV Boas Novas preparou para a dona Vitalina. Ela já está ali. Boa tarde, dona Vitalina. Tudo bem? A paz do Senhor. A alegria do Senhor é nossa cruzada. Meu Deus do céu. Eu não tenho o dia todo, senhora. Eu escutava só pelo meu jardim. Eu sou Jesus, eu quero conhecer o pessoal lá da vida. Eu sou vinte, eu sou vinte da vida. Dona Vitalina está prestes a completar 95 anos. Apesar da idade avançada e da visão comprometida, ela ainda esbanja vigor. A carta foi escrita com a ajuda da amiga Jarina. Eu tive tempo, aí eu vim aqui e disse, irmã Vitalina, estou aqui. O que é que é para escrever para o pastor Honório? Então ela foi ditando, falando o que ela queria, e aí eu escrevi, e aí fui levar lá na vileta. Durante a nossa visita, ela nos contou o seu maior desejo. O pastor Honório Ficha tem vontade de conhecer ele. Muito, muito, muito. Meu prazer é conhecer meus irmãos na fé. E a hora da surpresa chegou. Irmã Vitalina, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Honório. Tudo tem um dia, tudo tem hora. E fale um pouquinho para mim da Boas Novas. O que é a Boas Novas para a senhora? É uma benção. Porque o meu filho que trabalha, ele vai de manhã para o serviço que com ele. Eu abro o rádio e estou escutando. Tem gente aí que a senhora tem? Tem? Meus irmãos na fé. Dá dois, dá. Boas Novas. É 24 horas. Foi uma benção que Jesus me deu esse rádio. No tempo da traspaz esse rádio. Mas eu tendo cuidado que... Não, não mexo. É só eu. Essa agenda aqui a senhora contribuiu para Boas Novas, né? E aí a senhora ganhou de presente essa agenda. E nessa agenda a senhora anota o nome das pessoas. E aí a senhora vai orando pelas pessoas que estão com o nome aqui nessa agenda. Quer dizer, quando a senhora não está ouvindo a Boas Novas, a senhora está orando. Né? Que coisa linda. Com a ajuda do pastor Honório, ela aproveitou para evangelizar. A porta está aberta. O dia da manhã não nos pertence. A porta está aberta. Você já está aposentado. Já chega no mundo. O mundo se oferece o que não presta. Criar o teu filho nos caminhos que deve andar. Dona Vitalina é uma semeadora exemplar. São mais de 20 anos contribuindo com a Boas Novas. Eu não tenho pena de abrir minha mão. Graças a Deus. Boas Novas está tudo lugar. Tudo para os estrangeiros está Boas Novas. A palavra Boas Novas está sameada. Porque ela tem dado muita benção. Jesus é bom, é bom, é bom, satisfaz. Nós que não sabemos agradecer a maravilha que Jesus faz. Bom, você vê que nós andamos muito hoje. Você descobriu um campo missionário. Ou, se já tinha descoberto, você percebeu quão importante ele é. Ou mais importante do que você pensava. É a sua vez. É a sua hora de fazer com que, quem ainda não está ouvindo, a mensagem ouça com dedicação e com carinho. A Rede Boas Novas, em 22 anos, jamais deixou de lado a sua missão de ser simples, mas de ser uma emissora totalmente cristã. Nunca deixou sua missão. E continuará assim. E nem você e nem eu sabemos o número todo de pessoas que já estão no céu. Ou que lá chegarão. E quando nós chegarmos também, se dirigirão a nós. E agradecerão. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, e o verso de número 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Da vossa contribuição. Da vossa semeadura. Deus não é injusto. E do amor demonstrado para com seu nome. Quando nós oramos e contribuímos, nós demonstramos amor ao nome do Senhor Jesus. E fazemos alguma coisa a mais pelas pessoas. Diz a Bíblia, Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho e do amor que você tem evidenciado para com seu nome. Por que? Servir-se e ainda servir-se aos santos. Deus, você serviu como semeador, você serviu como doador, você serviu como ofertante da boas novas. E ainda serve. E ainda vai servir. Vamos ver isso como é que funciona mesmo. O texto diz aí na sua Bíblia. Seis e dez de Hebreus. Porque Deus não é justo para esquecer do vosso trabalho. Nem do amor que evidenciaste para com seu nome. Porque servir-se e ainda serveis os santos. Vamos ler o contrário disso. Você que serviu, ainda serve e vai continuar servindo as pessoas. Os santos. Os que vão receber Jesus como salvador. Evidencia um grande amor ao nome do Senhor Jesus. E Ele não é injusto para se esquecer de nenhum dos seus gestos e de nenhum do seu trabalho. Por isso, aquela oração que você dedica a boas novas, ela chega no céu. Está anotada. Talvez eu não saiba que você orou e nem que você fez a sua contribuição e a sua oferta. Mas Ele não é injusto. Ele sabe. Está tudo anotado. Quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Servindo pessoas como o seu Edgar, com a nossa vitalícia, como a Vitalina, como a família Nissan, como o nosso Leopoldo. E são milhares. E são milhares. Quando você faz isso, o Senhor Deus retribui-lhe. Retribui, retribuirá. Você diz assim, mas pastor, o Senhor diz, quando nós chegarmos no céu, vamos ser procurados. Lá ninguém se conhece, ninguém sabe nada. Pô, para você pode ser assim. Mas como Deus não é injusto, Ele sabe e Ele fará com que você se sinta recompensado por esse gesto seu de oração e de contribuição. Vamos ajudar a boas novas a avançar. Vamos ajudar a boas novas a melhorar seu sinal. Vamos ajudar a boas novas a ter melhores programas. Vamos. Como é que a gente faz isso? Contribuindo como você está contribuindo. Deus abençoe a rede boas novas. E olhe qual é a nossa frase. A nossa frase oficial. Aqui no norte, no meio da selva amazônica. A nossa frase é. Nesta igreja, todos somos semeadores da boas novas. Só falta você. Junte-se a nós. Também, na família, na minha família, eu digo, nesta casa, nesta família, todos somos semeadores da boas novas. Só falta você. Junte-se a nós. Faça parte desse exército, desse coro e entre e diga também conosco. Só falta você. E se você não pode dizer isso, porque você não faz parte, você não sustenta, não é semeador, pode falar isso profeticamente. Seu coração já decidiu? Esses testemunhos todos já lhe incomodaram e você já decidiu? Então, diga logo, todos são semeadores. E se na seu ouvido o inferno e satanás disser, mas não são, você está mentindo, diga para ele, mentir ou não está você? Porque nós já somos no coração e só falta agora a minha família, eu conversar com os outros, porque eu já sou pela família. E faça contribuição por você e pela família. Vamos juntos anunciar as boas novas de salvação. E a resposta daquele texto, como ouvirão, se não há quem fale? Você diz, ouvirão, porque a boas novas está falando. Quão formosos são sobre os montes, os pés, não são nem as suas mãos que são mais bonitas ainda, dos que ajudam, dos que semeiam, dos que anunciam a boas novas. Isso tudo é para você. Deus me abençoe grandiosamente. Se você precisa de Jesus, que é nesse momento recebê-lo, que é reconciliar-se. Alguma coisinha está faltando ainda e eu quero orar contigo. Pai, nesse instante, esta pessoa está se juntando a outras. E juntas são milhões, nesse Brasil e no mundo, que estão participando do Voz da Assembleia de Deus. Eu quero começar por aqueles que precisam de perdão e de salvação. Nesse instante, tu és o Senhor que salva e o Deus que perdoa. Salva, Senhor. Salva, Deus, esta pessoa. Recebe, ó Deus, em reconciliação e reata, ó Deus, a comunhão contigo para a felicidade dela. Quero te agradecer por todos aqueles que nos assistem, oram, dão sugestões, mas, sobretudo, semeiam. Quero te suplicar que, nesse momento, seja levantado o exército do qual esta pessoa, este homem e esta mulher façam parte. Que a Boas Novas possa sentir que deve caminhar, que não está sozinha, que não precisa parar. Abençoa a Rede Boas Novas, sustenta, garante a existência dela. Até o último dia da tua volta, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim